Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. E vamos lá então correr atrás do Gaara, beleza? Como vocês viram no episódio anterior, a gente conheceu a Shio, né? Que é a vó do Sasori, que é um membro da Katsuki. E provavelmente ela vai ter treta com ele, né? Porque ela falou que teria que cuidar dele por fato de ela ser vó dele, né? Isso é bem claro. Então vamos ver no que vai dar, né? Na primeira tem muitas coisas pra resolver ainda, antes de chegar no Sasori, né? Vamos lá então, vamos ir para o País Fu... Tá vendo, cara? Isso aqui é ruim, fica bem claro a imagem, cara. Pra onde que sobe mesmo? Ih, rapaz, me perdi. Nossa, faltou a primeira pessoa aqui. Como é que sobe, velho? Esqueci de que sobe. Sei lá, mas eu citei uma caixa aqui, por sorte. Uma da antiga. Sei lá, deve ser aqui mesmo. É aqui mesmo. Beleza? Pra não cair na armadilha aqui, não perder a vida toda. Impressão minha, a vida do Naruto já tá subindo já, velho. Assim mesmo sem não fazer nada. Espera aí, deixa eu deixar aquele cara ali meio bobo, né? Vem cá. Aqui. Eita. Ah, deixa quieto, velho. Só vamos embora, só. Aqui não tem armadilha, beleza. Isso aí. Mas esse aqui é o cara que vai atrás de mim. Beleza. Eles vão descansar aí, né? O Naruto meio que não concordou com isso. Ele quer ir atrás do Gaara logo, né? Mas... É melhor eles... Descansarem um pouco do que... Do que falharem na hora da missão, né? O que o Kakashi falou. Vamos lá, meu canto-sino bem da hora agora. Aquelas 3D. Vamos lá. O que é o que é que você tem? O que é que tem que ser? O que é que você tem? O que é que você tem? Tchau, tchau. 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 Boa, a gente tá dando pra caramba nele Boa Vamos lá Juventude É meio bom, mas tá dando pra caramba, cara Vai lá Conseguimos, foi até fácil Eu não achei que ia ser meio difícil O ruim é contra Itachi mesmo, cara Mas é pelãozinho Sei lá Dois mil rio Nossa, tô com bastante rio, acho que tô com quatorze mil já De dinheiro Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei É, como vocês viram ali, não era exatamente o Kizami que tava ali, né? É uma técnica de transformação É que a Katsuki usou algum dos membros lá da aldeia Eu não sei se esse daí é da areia ou se é da folha, né? Mas usou esse cara aí pra se transformar no Kizami, né? O que é isso? 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 Vamos lá então Seguir com a missão Naruto e sua equipe já estão descansadas Senão tá de boa, velho Vamos ignorar esse cara aqui Por enquanto não precisa upar nada, cara Senão só vai atrasar a história, né? A gente não vai ir pro lugar algum Vamos lá, tamo chegando ali Tamo sendo esse deserto Esse lugar Lugar claro aqui, velho Tá chato Eu já tentei Achar alguma coisa Pra Uma opção, né? Pra diminuir o brilho da tela Mas não achei, cara Tá difícil Mas vamos lá Até que não é ruim de chegar a essa parte aqui não O ruim é que não é aquele deserto lá onde tem 3 opções, né? De saída igual esse aqui Mas é mais curta Aquela parte lá Aquela parte lá mesmo que é ruim Porque tu não sabe pra onde vai Se tu cair, às vezes tocar no buraco, né? É chato E subir, tem um monte de armadilha também O que atrapalha mais essa claridade aqui na Easy Cap mesmo É o FIFA, cara Ah, éberê Não é esse Ah, é de... Na verdade Não vai ter eigos O que é isso? É, então É verdade, cara. Pra quem não sabe, você no índice do modo história, se você viesse pra cá, nessa parte aqui do mapa, você não conseguia passar daqui porque tinha dois guardas, né, da vila. Ah, essa parte é muito interessante, velho. Eu joguei essa aqui pela primeira vez e nem reparei, né, cara. E agora os cara da casa que tiveram que passar por aqui, então, quebraram o cara e deixaram ele aqui, ó. A Sakura vai ver ele, né. A Sakura vai ver ele, né, da vila, né, da vila, né, da vila, né, da vila, né. Vamos lá, tem que achar o outro. O outro maluco tá bem ali, não sei pra que é tanto tempo, cara. Esse cara tá indicado no mapa, tá ligado. Eles deram menos tempo pro Kankoro achar o Sasori, que tava apenas com rastro, né, sem... Sem tá indicado no mapa do que... Nossa. Daquele... Daquele... Na moral, velho. Marular, hein. Deixa quieto. Aí ele aqui, achou. Uma Sakura vai ver ele, opa, quem não sabe, a Sakura tem a habilidade de... É... De curar os outros, né. Cura ninja. Então... Ah, eu vou entender. O que é isso que ganhamos um... sei lá? Ah, me desculpe. Ah, não vou legendar isso aqui pra vocês nem... em dublar na hora, né? Porque fica bem... vai atrasar muito, cara. Pra falar pra vocês, que nos meus primeiros episódios eu fazia isso. Ou dublar pra vocês na hora, né? Ela vai atrasar muito com a história. Então deixa quieto. E também eu vou traduzir pra vocês só as cutscenes importantes, tá? Que tem a ver com a história. E caso vocês não entendam muito de espanhol, você vai ficar meio perdido, né? Se eu não traduzir pra vocês. Igual eu fiz no episódio anterior. Eu traduzi uma cutscene lá. Legendei, na verdade. Ah, pra vocês lá. Eu não vou dublar todas, não. Se não vai ficar muito... Muita coisa, né? Vamos lá dar um save aqui então. Já fiz progresso demais. Como eu já disse, né? Eu posso perder... Ahn... A gravação, mas eu não perco o progresso se eu salvar aqui, né? Não, eu não perco nenhum dos dois. Pra falar a verdade. Se acabasse a... A luz, ou com essa alguma coisa agora. Já que eu me desligasse. Né? Vamo lá véi. Mais uma cutscene aí. Vamos encontrar mais um membro da Katsuki pra atrasar a gente, né? De... Buscar o Gaara. Vamo lá. Eita pig. Eita pig. Vamo lá. Fazendo a tira. Um... Eita pig. Eitaта... Eita! 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 Tiet! Eita! 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 Cara, o Itachi é mais chato, cara. Se ele fizer aquele jutsu... Na moral, eu tô ferrado, velho. O jutsu é que ele faz uma bola lá. Se tu entrar lá, tu fica lento, tá ligado? Tu fica meio que iludido. Aí tu fica em câmera lenta e ele pode bater em câmera rápida. Câmera normal, né? Velocidade de rival rápida? Como assim, cara? Só uma técnica suprema normal. Velocidade rápida e rival. Beleza, então. Não sei o que fazer. Eu vou fazer só uma técnica suprema, né? Nossa, cara lá embaixo. Fez só uma técnica, então. Tá bom se tu jogar o Rasengan aí. Nossa, não tem ajuda do Kakashi, não, velho. Tá perto aí, hein? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Beleza. Pegar a bomba aqui. Taca. Taca, tá, tá. Toma. Certinho, velho. Ah. Droga. Sê. Hoje tá frio pra apertar a R2, cara. Pra quem não sabe, se apertar R2 rápido, dá pra sua substituição, né? Tipo agora eu fiz. Deixa ver se eu consegui. Ah, consegui. Tá bom. Acho que tinha que finalizar com a técnica suprema, né? Mas deixa quieto. Porque no modo história ele finaliza com o Rasengan, né? Ó, acho que vai aparecer na Qutsin, vamo lá. Nossa, aqui foi fácil agora Achei que Itachi ia demorar pra caramba Ele ia fazer aquela técnica, né Mas Parece que eu consegui impedir ele de fazer isso Ah, acho que vai ter mais uma luta com ele, então Vamos lá, então Sabia que tem mais uma luta com ele, velho Ele fez nada, velho Pra quem apelou Mas vamos lá, então, cara Agora vai ser difícil Se ele fizer aquela técnica ilusora, vai ser difícil Ilusório Beleza Normal também Só dá bastante pancada nele Raikiri Nossa, essa... Essa... Filha cenoura de fundo é muito nostálgica Vamos lá Não Toma Cala aí embaixo, beleza Ah, achei que ele ia fazer o... Toma Ah, morrer agora? Morreu Filtou nas costas Beleza Mano, não sei o que tá acontecendo não, cara Tá no difícil Não, se bem que no modo história não tem nível Não, é só combate mesmo Ah, mas eu não sei porque ele não fez a técnica de... De ilusão não, cara Mas deixa quieto Pô, deixa prosseguir que eu estouro, então Basta o GTA falhar, né Tem que falhar aqui também Aí não, velho Então deixa quieto Vamos continuar, então Aí que ele termina com a zengão O que é que ele termina com a zengão? O que é que ele termina com a zengão? O que é que ele termina com a zengão? O que é que ele termina com a zengão? O que é que ele termina com a zengão? O que é que ele termina com a zengão? Ah, foi necessário Obrigado. Oh, claro que você está fazendo um novo tipo de coisa que você está fazendo uma nova vez. Vizhûr? Vizhûr? E aí o que é? Vizhûr? Vizhûr? A vida que você está querendo ser um grande espelho de uma forma de ser um ambiante. Vizhûr? Vizhûr é um grande papel de chápras. O que é isso? Eu não posso dizer que o homem é um espelho que se tornou a um espelho. E se tornou um espelho que se tornou um espelho que se tornou um espelho. Ou seja, o espelho que se tornou um espelho. E aí O que é isso? 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 Kaga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês. Na verdade o que aconteceu ali que vocês viram é que eu derrotei Itachi. mas não era Itachi mais uma vez, era mais um espião da vila da areia que se transformou em um membro da Katsuki só pra atrasar os membros de Konoha que sabia que estavam a caminho pra buscar o Gara. E também ficaram sabendo que é Bijuu, que é Jinchuriki, que no caso são as pessoas que habitam os monstros dentro do seu corpo, como Naruto, Gara, como já falado antes. E a Sakura queria saber como que faz pra extrair os demônios do corpo das pessoas e a Shouba falou que não era possível fazer isso sem que a pessoa morresse. A Sakura queria fazer isso com o Naruto, só que não pode fazer isso, porque se o Naruto ficar sem a Raposa do Nave Claro dentro dele, ele pode morrer. Então a Sakura ficou meio que ficou bolada com isso, o Naruto não ligou, ele só quer ir pra frente, seguir o caminho dele e buscar o Gara de uma vez, porque o Gara é um amigo pra ele, ele não se importa com o que os inimigos querem ir pra vida dele, ele só quer prosseguir com a história e continuar. E por isso que eles ficaram meio bolados com isso, né. Vamos lá pro outro Katsuki. E aí Estamos quase terminando, né? Estamos quase terminando a extração do Gara, então a gente tem que chegar a tempo lá, velho. Ah, eu vou pular essa cutscene porque é muito chato, é demorado. Mas o que ele fala ali mesmo, o Gara, dentro da consciência dele, falando com ele mesmo, né? Ele fica se questionando ali. O que ele é, por que ele tá ali, né? Essas coisas. Não é nada demais, não. Vamos lá então, cara. Fica a história que tem esse bequinho bem chato. Não sabia, nunca consegui passar do Gara aqui sem tacar kunai nele, né? Mas vamos lá, vamos a gente dar uma upada aí. Já vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Ele bateu no Kakashi. Vamos lá, mais um Rasengan aqui. Ah, errei. Sakurota bateu nele, eu errei o Rasengan. Vamos lá, dar uma upada no personagem aí. Subir de nível com o Naruto no nível 3. Vamos lá. Aqui na frente acho que vai ter um save, né? Pra mim. Acho que se eu chegar o save eu... Aí, chegou. Tem que pular aqui. Ah, no lock. Beleza. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Entre lá no grupo do Facebook, porque tá muito da hora lá. É um grupo pra interagir com vocês melhor. E tal. Pra ficar bem da hora. Se vocês quiserem dar uma sugestão também. Ideia pro canal, né? Podem ir lá também que é bem melhor. Que eu vou estar... Tudo que vocês estiverem falando lá, eu vou estar atendendo vocês. É bem melhor. Do que você simplesmente tá postando comentários, né? Às vezes... Agora que o YouTube tá meio bugado, não tá mostrando todas as notificações, né? De todos os comentários. Mas deixa quieto, então. Se vocês quiserem entrar lá. É o primeiro link da descrição, beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais.